E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Bom dia, minhas meninas Hora de comer, todo mundo começando o dia E vocês, meninos? Cueca não, mané Tem que falar bom dia pra galera Você quer conversar com a galerinha? Agora não, mãe, tô comendo Você não tá vendo, não? Estamos comendo café da manhã E não pode falar de bico cheio, entendeu? Muito feio Desculpa aí, galera Ok Bom, dona Mili tá dando voltas Aqui Morganinha Donzelinha Neguinha Ixi, tão disputando aqui Tão disputando os grãos Aqui, Gisele E Pancho Oi, Pancho Oi, Camila Bom dia, galera É muito legal tomar café da manhã com os inscritos Aposto que tem galera aí que tá assistindo o nosso vídeo E comendo também Né, galera? Quem tá comendo aí? Bom, eu tô comendo milho Grãos de É... De sementes de girassol Umas outras sementes que eu não sei o nome Entendeu? E vocês, tão comendo o que agora? Quem tá comendo? Conta aí Pra gente ficar Deixando a Camila com água na boca Ai, ai, desculpa, Camila É... Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Sábado é dia de comer Bem gostoso Né? É... E vocês, Gisele, nada pra falar? Gisele O Pancho fez uma pergunta Ixi Ela não quer saber nem da câmera, galera Aí, ó Tó chegando Bom Vamos deixar os bichinhos aqui em paz Vamos ver o resto? Bom Olha aqui o que que eu vejo Dona Maia matando sede O Thor ali Lá no fundão Tá mexerica com paçoca Lá em cima Gente É... Quem são esses gatos? Ai, dronela não Brunela Pantera Ai, 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 ai Baconzitas Ixi Zoreia Mijão Aqui Maia tá chegando Deixando lá Olha lá os porquinhos Tudo comendo Calopsita Os canarinhos Os periquitinhos Todo mundo comendo Mexerica foi pro chão É o único gato que suporta esses dois cachorros Pentelhos Que ficam enchendo as paciências, né? E aí, como é que tá o quintal, Tia Mila? Eu perguntando pra mim mesmo Aí, ó Nosso pé de maracujá Tá bem grandão, hein? Olha lá Uau É... Temos filhotinhos de bananeira Tem pencas Abre essa Cadê? Só porque eu falei Não tô achando penca de banana Ali, ó Achei uma bem grande Olha lá, enorme, galera Uma penca de banana ali Dona Maia veio pedir carinho Não, esses potinhos a mamãe usa Pra pegar ração pra vocês Ouviu, menina? Você quer dar oi pra galera? A mãe tô... Ai, quero dar oi pra você e pra galera Ai, gente Ai, ó É... 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 É muito amor, gente É muito amor Eu tenho que ganhar abraço de urso, né? Gostoso Beijo gostoso Isso Tá deixando a mamãe toda Cheia de... Ai, baba Gente, passo com isso Vocês aguentam com isso? E o Thor tentando imitar Ô Thor Dá uma pausa Ô Maia Puxa vida Agora a mamãe tá toda arranhada É... Isso mesmo Cadê o Thor? Thor Larga a mão de ser xereta Isso aqui é pote pra pegar ração Isso, derruba o lixo Meu Deus É o perfeito vira-lata Vira-lata de lixo E a Maia É... Vira a tia Mila Né, Maia? Tá querendo virar a tia Mila, é? Ai, meu Deus do céu Aí, ó Bom, gente Assim começa o meu sábado Provavelmente vocês vão ver o vídeo só mais tarde, né? Que a tia tá agora fazendo a coletânea de bichos É... Todo mundo ali Olha lá a reunião Olha lá a reunião Todo mundo comendo Olha lá Ali em cima eu vejo canarinhos E olha lá os gatos Olha lá Olha lá, mingau Deixa eu dar um zoom Que eu segurando o copo Olha, não dá Olha, não foi propaganda não, tá? Não dá Olha lá A mingau fugiu pro telhado Pro lado de lá Com certeza daqui a pouco A Troia vai ficar latindo pra ela É... Vamos ver os bichinhos mais de perto? Deixa eu ir lá então Deixa eu guardar esses potes aqui Que a gente vai até lá, tá bom? E aqui temos os tiritas Oi, Paçoca Quer dar oi pra galera? Aê! Dá oi pra galera, dá Oi, galera Fala Fala, Paçoca Não, gente Ele quer fazer carinho Na tábua A Brunela tá logo ali, ó Panterinha Oi, Paçoca Fala oi com a galera Ei Gente, ele tá mega carinho Você quer carinho? Ah, sim Agora sim, mãe Você se tocou, entendeu? Você percebeu que era carinho Mãe Você tá fazendo carne assada, mãe Você tá fazendo carne assada, mãe Ó que o Zorê andou me contando Que você anda fazendo uns pratos mega gostosos, hein Carne assada Hum Desculpa aí, galera Mas a Tia Mila tá com cheio de carne assada Ai, meu Deus Esses bichos só pensam em Comida Acabaram de comer ração Aqui, ó Dominó Tá tomando seu banhinho Pelúcia Aí, ó Tá meio contra o sol Aqui a pelúcia Ali É mijão O sol tá meio escondidinho Vai tá um dia maravilhoso, galera Mãe Mãe, mãe, mãe Oi, Dominó Fala Não é que é o seguinte Tá rolando uma brincadeira A galerinha só vai saber no final do vídeo Que brincadeira é essa A gente tá Tá brincando aí Mas no final do vídeo A gente vai falar que brincadeira que tá rolando E eles não tão Acho que nem percebendo É Vão ter que assistir de novo A gente tá fazendo umas brincadeiras É É isso aí, gente Ó, tá vendo A tábua aqui caiu Mas a gente consegue subir Yes É Como é que se diz quando você chega em cima? É Para o alto E avante Eu tô imitando um super herói Porque eu sou o super dominó, entendeu? Sou super dominó Cês não tão nem me vendo É Aí, ó A Madalena acabou de dar um bocejo Ela deve tá com sono É Madalena é milhão É E aqui a peluça Tomando banho Ai, que linda a peluça, gente Mas não tem gato mais lindo que eu Ó Caminó Ele fica falando Só que ele desaparece Entendeu, galera? Aí, ó A Maia O Thor É Eu não vou nem elogiar O comportamento Porque eu já sei que logo mais Vão começar a pular em mim de novo É Danadinhos 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 E o Mexirica de Buenas Né, Mexirica? Ó, falei Pulou E você, Mexirica? Ah, mãe Tô De boa aqui De boa Na garoa Não, não tá garoando Tá Tá na Meio mormaço É Eu fico de boa, entendeu? Porque esses Esses cachorros aí Tão com nada, mãe Tão com nada Entendeu? Acho que eu sou mais cachorro Que os cachorros Sério que eu tava pensando Eu acho que eu sou irmão do Thor Irmão por parte de Pilo Entendeu? Porque ele é loiro que nem eu É, mas assim Eu falo miau E o Thor fala au au Mas é quase a mesma coisa Né Enfim, galera É Bom, tá rolando Uma brincadeira, né Será que os inscritos Perceberam Que brincadeira é essa? Hum Mostra o resto, mãe Mostra o resto Ok Nem eu percebi ainda, galera Pediram pra eu mostrar O resto Tô mostrando aqui Aí, ó Pelúcia Oi, Pelúcia Ó, não tá afim de conversar, não Aqui Paçoquinha Então quer dizer que tem Brincadeira na parada? Ó, tá vendo o gato Andando ali em cima Sim, isso era Mingau Não Não era Mingau Era Brunela E aí, Paçoquinha O que foi? Tá rolando brincadeira, é? Aham É A gente tá Fazendo um teste Com os inscritos Entendeu? Eu não sei se eles Perceberam Mas Em alguns momentos Deste vídeo Aparece o Baby Egg É E tem outros momentos Que aparece o maninho Irmãozinho do Baby Tassi, ó A pergunta é a seguinte Ô, mãe Cê fez carne assada, hein Cê fez carne assada Tô sentindo, galera Tia Mila fez carne assada Quem quiser Vem aqui comer no almoço Tia Mila fez carne assada Hum 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 Mãe Que Hum Até uma mistura De carne assada Com carinho Nossa Carinho Com perfume De carne assada Quer Que coisa melhor, galera? Eu não quero, não Não tem nada pra dizer Nossa Aliás, tem coisa melhor Comer a carne assada Da Tia Mila Então, galera É o seguinte, ó Fica aí a pergunta Em quais momentos Aparece Baby Egg E o maninho Ou um ou outro Ou os dois juntos Aonde eles aparecem Entendeu? É Quantas vezes o Baby Egg Apareceu Quantas vezes o maninho Apareceu E essas coisas Entendeu? Picscord Ovinhos Da família Ovo Cru Aliás Quem tá gostando Dos bichinhos virtuais Nossos novos amiguinhos Põe o dedo No like Compartilha E convida Amiguinhos mais Pra Pra participarem É Muito legal Nosso canal, né? Tem bicho de verdade Bicho virtual Tem 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 de tudo um pouco Beijo, galera Até o próximo vídeo Sabor Carne assada Tchau Tchau Tchau